E ele me acolheu junto ao peito E coloquei mais um peixe moreno E me corrodei até o dia clareado Bolsonaro! E me convidou para dançar o jovem E jogou o cabelo e cheirou o meu pote E o corpo inteiro sem arrepiar E me quis de jeito E ele me acolheu junto ao peito E coloquei mais um peixe moreno E coloquei até o dia clarear Oi, 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 oi Eu me encoltei com o teu olhar O reino chega mais pra cá Eu tenho que me chamegar Oi, 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 oi Eu me acoltei com o meu pote Mas agora eu me acoltei Ligeira, sim, eu vou me apaixonar Bora, bora, bora E comido para dançar o jovem E jogou o cabelo e cheirou o meu pote Mas eu tô com o meu poteiro sem arrepiar